Deixou-me a flor do asfalto abandonado Nesta ansiedade e louca do desejo Que é o peixe e ouro, amor do viciado No veneno rosto e quente do seu beijo Recordo as seis da tarde o aperitivo Depois de jantar cinema a vida ao léu A noite ela dolente eu emotivo E um romance de amor no arranha-céu No veneno rosto e quente do seu beijo No apartamento agora em abandono Vejo um manto treinado que ela não quis Só para sonhar de amor não tenho sono E a gente nunca sabe se é feliz Que imensa mágoa e que tristeza em tudo E assim é só sentir desolação Meu telefone agora vive muito E o dela sempre em comunicação Oh, 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 oh! O que é isso? O que é isso?